Música Olá, começa agora mais uma edição do Justiça e Você! Por causa da pandemia, muita gente cancelou aquela viagem já programada. Você sabia que, nesses casos, as companhias aéreas devem reembolsar os consumidores? Pois é, uma nova lei ampliou o prazo para as empresas devolverem o dinheiro aos clientes. Daqui a pouco, você vai conhecer os detalhes dessa nova regra. E vai ver também a história de um garoto de 10 anos que conseguiu, na Justiça, mudar o nome na certidão de nascimento. Você vai saber em que situações a lei permite a alteração do nome no registro civil. E ainda, uma entrevista com o juiz José Dantas de Paiva, responsável pela Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude do TJRN. Ele vai explicar por que a fila de adoção nunca chega ao fim. Atualmente, mais de 50 crianças e adolescentes aqui no Estado aguardam por um lar. Tudo isso você confere daqui a pouquinho. Aguarde! O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e o Conselho Nacional de Justiça realizaram um seminário virtual em comemoração aos cinco anos de implementação das audiências de custódia no Estado. Esse tipo de audiência consiste na apresentação do preso em flagrante ao juiz em até 24 horas após a prisão. O objetivo do evento foi discutir as estratégias para a qualificação desse instrumento no Judiciário Potiguar. Três palestras foram realizadas durante o encontro que discutiu o combate à tortura e maus tratos, os avanços e desafios no atendimento antes e depois das audiências e também o acolhimento de pessoas refugiadas de outros países ou sem nacionalidade legal. As audiências de custódia representam uma forma ágil de avaliar a necessidade de manter ou não a pessoa presa, o que contribui para desafogar o sistema penitenciário. Se você tem um voo agendado, mas vai cancelar a viagem por causa da pandemia, saiba que tem direito ao reembolso da passagem aérea. A Lei 14.034, publicada agora em agosto, determina que as companhias aéreas têm até 12 meses para devolver o dinheiro ao cliente, com correção monetária. A nova regra contribui para diminuir os impactos da crise econômica no setor de aviação. Mas tudo isso sem deixar de lado o direito do consumidor. Confira! A pandemia do novo coronavírus fez com que muita gente cancelasse ou mesmo adiasse aquela viagem já programada. Com o isolamento social, o faturamento das companhias aéreas despencou. A Organização Internacional de Aviação Civil estima que até o final de 2020 haja uma perda de 32 a 59% no número de assentos oferecidos pelos transportadores aéreos. Também uma redução de 35 a 65% no número total de passageiros. E ainda uma perda de receita entre 238 a 418 bilhões de dólares nos setores doméstico e internacional. Para reduzir os efeitos negativos da Covid-19 na aviação, o governo federal publicou agora em agosto a Lei de número 14.034 de 2020, que teve origem na medida provisória 925. Essa lei veio atenuar os prejuízos sofridos pelas companhias aéreas. Porque eu acho que se não fosse uma providência dessa natureza do governo federal, a gente estaria à beira de um colapso do setor aéreo. Pela nova regra, as empresas têm até 12 meses para devolver o dinheiro ao passageiro que desistir da viagem. Mas o consumidor poderá arcar com as penalidades contratuais se optar pelo cancelamento. Se ele adquirir um bilhete, custou mil reais, e aquele tipo de tarifa fazia uma previsão de que se ele cancelasse o bilhete, ele tinha que arcar com uma multa, por exemplo, de 25%, 250, nesse caso específico, ele vai ter direito só ao reembolso correspondente, ou seja, 75%. Se preferir, o consumidor pode apenas adiar o voo. Nesse caso, as companhias aéreas devem oferecer crédito de valor igual ou maior ao da passagem a ser utilizado em até 18 meses. Nesse caso, o consumidor ainda teve uma facilidade. Ele pode, ele mesmo, usar ou ele transferir para uma terceira pessoa. 18 meses ficou uma coisa assim mais razoável. Essas medidas previstas na nova lei valem para voos entre 19 de março e 31 de dezembro deste ano. Para a presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens no Rio Grande do Norte, a legislação foi positiva para o setor do turismo. Em torno de 90% dos clientes adiaram a sua viagem, adiaram o seu sonho, jogaram um pouquinho para frente. Então, isso é muito bom para poder agir realmente e continuar vivo. Abdom Gosson, diretor de uma das principais agências de viagens do Estado, confirma que a preferência dos consumidores tem sido por remarcar as passagens. Uma negociação que agências têm feito com frequência junto às companhias aéreas. Nessa pandemia, quase ninguém pediu reembolso, porque as pessoas queriam viajar, mesmo a trabalho. Então, as pessoas estão se programando, rematando, as pessoas estão se reorganizando para outras viagens no próximo ano. Se não for a mesma, até outras podem ser, com crédito daquilo que gastou. Desde o início da pandemia, o Juizado Especial do Aeroporto trabalha nessa intermediação entre consumidores e empresas do setor de aviação. E os resultados desse trabalho têm sido positivos. A gente tem resolvido praticamente em 100% os problemas dos passageiros que têm demandado esse tipo de questão lá no Juizado do Aeroporto. Olha só essa notícia! Você pode participar do planejamento estratégico do Tribunal de Justiça para os próximos seis anos. Ficou interessado? Acesse agora mesmo o Instagram do TJRN. Lá você fica por dentro de como participar dessa consulta pública. Então, está esperando o quê? Colabore você também para a construção de um judiciário cada vez mais eficiente. E veja depois do intervalo, situações em que é possível pedir na Justiça ou até mesmo no cartório a mudança do nome na certidão de nascimento. E ainda, uma entrevista com o juiz José Dantas de Paiva, responsável pela Coordenadoria da Infância e Juventude do TJRN. Ele vai explicar por que a fila de adoção nunca termina. Enquanto isso, aproveite para acessar a página oficial do TJRN no Facebook. Confira as novidades e informações. Comente e compartilhe. Interaja conosco você também. O Justiça e você volta daqui a pouquinho. Você, passa por algum constrangimento por causa do seu nome? Olha, segundo a Lei de Registros Públicos, essa é uma das hipóteses que pode justificar a alteração do nome. Outra possibilidade é algum erro de escrita na hora da emissão da certidão de nascimento. A mudança de nome pode ser pedida ao judiciário e até mesmo diretamente no cartório. Mas para conseguir a alteração, é preciso observar vários critérios. Confira. O aniversário de 10 anos de Davi veio com um presente especial. No bolo estava o nome dele escrito corretamente, Davi Lucas. Mas nem sempre foi assim. Por um erro de digitação no cartório, o registro de nascimento veio com um D no final. E muita gente chamava Davi de David. Quando a gente ia para médicos, que chegava na consulta e o médico falava David, ele se incomodava de imediato. Ele dizia, doutor, meu nome é Davi Lucas, não é David. Na tentativa de resolver o problema, Davi teve a ideia de escrever uma carta para a mãe e deixar claro o desejo de mudar a escrita do nome. A mudança no registro de nascimento seria então o presente de aniversário que ele mais gostaria de ganhar este ano. O que me fez escrever a carta foi querer realizar o sonho de fazer o aniversário de 10 anos com o Davi na escrita certa. Para atender o pedido do filho, Suelânia procurou uma advogada que deu entrada na ação no judiciário e anexou a carta do menino aos autos do processo. Ele conseguiu escrever essa carta e ela me mostrou, eu disse, não, a gente vai juntar sim, para que o juiz sinta também essa sensibilidade da criança, essa vontade, esse sonho da criança. A ideia deu certo. Na véspera do aniversário do menino, veio o presente mais esperado. Agora eu me sinto bem aliviado e sei que quando chegar nos cantos, ninguém mais me chamará de Deus. Meu coração se enche de alegria e gratidão a Deus por ter realizado o sonho do meu filho. O juiz da comarca de Parelhas, que atendeu o pedido de Davi, explica que para dar entrada em uma ação na justiça de mudança de nome no registro de nascimento e documento de identificação, é preciso procurar um advogado que será o responsável por dar entrada no processo. A decisão normalmente não demora muito para sair. Esse processo é ajuizado na primeira instância, o advogado entra com um pedido simples de retificação do nome da pessoa, demonstrando a situação de constrangimento, demonstrando a situação de erro. Não se trata de um processo contencioso, por isso o processo tem uma tramitação mais célebre. O processo é recebido, é encaminhado para o Ministério Público para a emissão de parecer, eventualmente se tiver alguma situação que precisa ser provada, é realizada uma audiência de instrução, realizada uma audiência de instrução ou não sendo necessária a realização dessa audiência de instrução, o processo já está pronto para julgamento. Então o juiz profere uma sentença julgando procedente o pedido ou julgando improcedente. Caso seja julgado procedente, o juiz emite uma ordem ao cartório de registro civil para a retificação do nome da pessoa. Para entrar com o pedido de mudança de nome, em regra, é preciso comprovar a necessidade de realizar esse procedimento. São diversas as situações em que a lei permite e a Justiça pode autorizar a alteração no registro civil. As mais comuns são em casos de nomes que expõem as pessoas ao constrangimento ou que foram escritos de forma errada na hora do registro em cartório. Além do erro de grafia e da exposição ao ridículo, há outras situações em que o nome pode ser alterado. São os casos, por exemplo, de substituição por apelídeos públicos, mudança do prenome por causa da pronúncia, quando o nome da pessoa é igual ao de outra, após uma adoção, para a proteção de vítimas e testemunhas de crimes, quando há mudança de sexo e ainda para a alteração do prenome no primeiro ano após a pessoa atingir a maioridade. Sendo o caso enquadrado dentro dessas circunstâncias, em que realmente há necessidade e há o direito de alteração do nome, não há qualquer impedimento. Agora, veja, há casos, por exemplo, de pessoas que estão sendo processadas criminalmente e, às vezes, a mudança do nome pode gerar alguma espécie de dificuldade da Justiça para identificar essa pessoa, inclusive em outros estados da federação. Então, há todo um cuidado nesse sentido. No caso de Davi, não havia nenhuma restrição para o juiz autorizar a mudança. Em um dos parágrafos da decisão, o juiz fala diretamente para o menino e destaca a satisfação de contribuir para a realização do sonho dele. E mais do que isso, o juiz reforça a mensagem de que a criança pode ter no judiciário o apoio necessário para a correção de injustiças. São palavras que mostram a humanização nas ações da Justiça Potiguar. Foi uma sentença que vai marcar a minha vida profissional, sabe? É como eu falei. Ele não transcreveu a letra da lei, ele não transcreveu jurisprudência. Ele simplesmente falou para ele. E isso, para mim, foi muito emocionante. Porque essa criança, ela vai ter o senso de justiça aguçado, né? Ela vai saber onde se socorrer das injustiças da vida. É nesses momentos que nós nos realizamos como profissional e que o poder judiciário se fortalece perante a sociedade. Atualmente, mais de 50 crianças e adolescentes aqui do Estado aguardam por uma nova família. Eles estão numa longa espera por novos pais. Mas por que a fila de adoção nunca chega ao fim? Quem responde a essa pergunta é o juiz responsável pela Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude do TJRN, José Dantas de Paiva. Na entrevista a seguir, ele detalhou para a gente o perfil e as preferências dos pretendentes à adoção. E ainda falou das campanhas promovidas pelo Tribunal de Justiça para garantir um novo lar a quem precisa de carinho e proteção. Acompanhe. Doutor José Dantas, atualmente, aqui no Rio Grande do Norte, 54 crianças e adolescentes estão na fila da adoção, ao mesmo tempo em que há 449 pretendentes à adoção. Por que essa conta não fecha? Ela não fecha, Túlio, por várias razões. Pelo próprio perfil indicado pelo pretendente à adoção. Nós sabemos que ainda hoje, os pretendentes, aqueles que querem adotar uma criança, eles indicam o perfil. E o perfil desejado por todos eles é de querer adotar uma criança recém-nascida, de cor branca, do sexo feminino. E tem alguns que chegam até a exagerar, no sentido de dizer que se pareçam com a família. E não é brincadeira, é uma verdade. A maioria dessas crianças e adolescentes que hoje estão, ou estão aptas à adoção, que estão aguardando uma família, esse número de 54, se bem que dentro desse número tem alguns já vinculados para a adoção, é porque eles não fazem parte do perfil desejado pelo pretendente. E muitos desses que estão acolhidos hoje, dentre esses 54, eles fazem parte do que nós chamamos de um grupo especial. E que grupo especial é esse? São crianças com mais de 5, 6, 7 anos de idade, que nós chamamos de adoção tardia. São crianças que fazem parte de um grupo de irmãos. São crianças que têm uma cor da pele diferente da pele do adotante. E também são crianças que são portadores de algum tipo de deficiência, quer física ou mental. Então, estas crianças que estão agora, a que nós nos referimos nesse momento, elas fazem parte desse grupo especial. E por fazerem parte desse grupo especial, eles são excluídos e se tornam invisíveis. Doutor José Dantas, e o que é que o Tribunal de Justiça tem feito para mudar essa realidade, para mudar essa cultura? Para mudar essa cultura, nós temos uma missão. E essa missão é exatamente conscientizar as pessoas comuns do povo, a sociedade, comunidade, família, de que a adoção de uma criança, da adoção tardia de uma criança com mais de 7 anos, ou com a cor da pele diferente da sua, é tão idônea quanto a adoção de uma criança recém-nascida. E o que é que nós estamos fazendo? Nós fazemos, periodicamente, campanhas de adoção. Sempre no mês de maio, quando nós comemoramos o Dia Nacional da Adoção, que é o dia 25 de maio, nós fazemos uma semana da adoção, congregando e reunindo e articulando vários órgãos públicos e também da sociedade civil organizada que trabalha nessa área, exatamente para divulgar os casos exitosos de adoção, a quantidade de crianças que têm no acolhimento, a quantidade de adoções que foram feitas e que deram certo. Então, periodicamente, nós fazemos essa semana da adoção, uma vez por ano. O que não impede que, em outros momentos extraordinários, nós façamos também trabalhos de conscientização. e isso ocorre especialmente nos cursos que nós fazemos para a adoção. Todos os juízes da Infância e Juventude, regularmente, a cada dois meses ou três meses, eles promovem cursos de preparação à adoção para aqueles que querem adotar. E quando eles não têm estrutura para fazerem esse curso, nós, da coordenadoria, o fazemos. Então, regularmente, nós temos cursos de formação, de preparação psicossocial e jurídica para quem deseja adotar. E nesse momento dos cursos, um dos itens que está planejado na grade do curso é uma visita à instituição para que eles conheçam as crianças que estão acolhidas. Não só crianças, mas também adolescentes e crianças com perfis diferentes daqueles perfis que eles indicaram. E muitos deles, durante o curso, quando veem a situação, eles alteram o perfil e dizem, realmente, a adoção tardia, por exemplo, é tão nobre quanto a outra. E eles aumentam o tempo, a idade daquela criança que eles desejam. Isso é um aspecto. Outro aspecto, Túlio, que nós temos é um outro projeto que está disseminado já no Poder Judiciário, inclusive no interior do Estado, é quanto a um projeto que nós temos chamado Atitude Legal. O que é isso? Nós sabemos ainda que hoje, por uma questão cultural, muitas mães, quando estão no desejo de entregar um filho para adoção, e ela o faz em qualquer lugar, pode ser em uma igreja, no trabalho, na sua comunidade, alguém sempre aparece dizendo, eu conheço alguém que quer adotar. E fazem essa intermediação, que muitas vezes não é ilegal, não é em troca de favores, nem há comércio. Mas há uma irregularidade. Por quê? Porque no momento que alguém intermedia essa adoção, que nós chamamos intuito persona, entrega voluntária da mãe a determinadas pessoas, impede que essa criança chegue ao Judiciário ainda recém-nascida. E quando impede que elas cheguem ao Judiciário assim que nasceu, também dificulta a adoção daqueles que estão no cadastro aguardando a criança. O correto, então, é fazer a inscrição no Cadastro Nacional, não é isso? O processo idôneo é fazer o cadastro daqueles que querem adotar e incluir a criança também no cadastro. Então, o Atitude Legal tem essa missão e vem dando conta dela. Periodicamente, nós recebemos ligações da rede de atendimento à saúde que diz, olha, uma mãe foi atendida agora pelo corpo clínico do hospital e externou o desejo de entregar o filho para a adoção. E aí, a nossa equipe vai até o hospital receber a criança. E se essa mãe ainda estiver na fase de gestação, nós passamos a acompanhá-la até o nascimento da criança. E é um projeto que vem dando certo e vem diminuindo os casos de entrega voluntárias fora do sistema de proteção. Quando eu digo fora do sistema, inclusive da intervenção do judiciário, é que muitas vezes a mãe entrega essa criança a qualquer pessoa despreparada e essa pessoa despreparada termina se arrependendo e entregando a criança de volta. Ou a própria mãe, depois, por falta de uma orientação mais adequada e profunda, termina se arrependendo e querendo o filho de volta. E em função disso é que nós temos hoje, por exemplo, tramitando na justiça, vários processos de mães arrependidas que querem os filhos de volta. Obrigado, doutor José Dantas, por sua entrevista, por suas informações aqui para o Justiça e Você. Nós é que agradecemos e mais uma vez nos colocamos à disposição para um momento mais oportuno falar desse tema que é tão importante. O Justiça e Você fica por aqui. Para conhecer mais novidades do Judiciário, basta acessar os canais do TJRN que aparecem aí na sua tela. Visite agora mesmo nossas redes sociais e o site do TJRN. Outra opção é ouvir a Rádio Web Justiça Potiguar. A sua audiência é muito importante para a gente. Até semana que vem! Música Música